Capítulo 35 Deus disse a Jacó Então Jacó disse a sua família E a todos os que estavam com ele Joguem fora todas as imagens Dos deuses estrangeiros que vocês têm Purifiquem-se E vistam roupas limpas Aprontem-se Que nós vamos para Betel Ali vou fazer um altar Dedicado ao Deus que me ajudou No tempo da minha aflição E que tem estado comigo Em todos os lugares por onde tenho andado Eles entregaram as imagens Dos deuses estrangeiros que tinham E os brincos que usavam Nas orelhas E Jacó enterrou tudo debaixo Da árvore sagrada Que fica perto de Siquem Quando eles foram embora Deus fez com que os moradores Das cidades vizinhas Ficassem com medo terrível E por isso eles não perseguiram E por isso eles não perseguiram Jacó Assim Jacó e toda a sua gente Chegaram à luz Cidade que também é conhecida Pelo nome de Betel E que fica na terra de Canaã Ali ele construiu um altar E pôs naquele lugar o nome de O Deus de Betel Porque ali Deus havia aparecido a ele Quando estava fugindo do seu irmão Naquele lugar morreu Débora A mulher que havia sido babá de Rebeca Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada Que fica ao sul de Betel E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas Quando Jacó voltou da Mesopotâmia Deus lhe apareceu outra vez E o abençoou Dizendo Você se chama Jacó Porém esse não será mais o seu nome Agora o seu nome será Israel Eu sou um Deus todo poderoso Tenha muitos filhos e muitos descendentes Uma nação e muitos povos sairão de você E entre os seus descendentes haverá reis A terra que dei a Abraão e a Isaac Darei também a você E depois a darei aos seus descendentes Quando acabou de falar com Jacó Deus subiu E foi embora daquele lugar Então Jacó pegou uma pedra E a colocou como pilar No lugar onde Deus havia falado com ele Ele a separou para Deus Derramando vinho e azeite em cima E pôs naquele lugar o nome de Betel Jacó e a sua família saíram de Betel E quando estavam chegando perto de Efrata Raquel começou a sentir dores de parto E o parto foi difícil Quando as dores estavam no ponto mais forte A parteira disse Não tenha medo Você vai ter outro filho homem Porém ela estava morrendo E antes de dar o último suspiro Chamou o menino de Benoni Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim Assim Raquel morreu E foi sepultada na beira do caminho de Efrata Que agora se chama Belém Jacó pôs sobre a sepultura Uma pedra como pilar E ela marca o lugar da sepultura até hoje Depois Jacó saiu dali E armou seu acampamento Do outro lado da torre de Ebr Um dia quando Jacó estava morando naquele lugar O seu filho Rubem Teve relações com Bila Que era concubina de Jacó Quando ele soube disso Ficou furioso Os filhos de Jacó eram doze Os que teve com Leia foram Rubem O filho mais velho de Jacó Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon Com Raquel ele teve José e Benjamim Com Bila, a escrava de Raquel Ele teve Dan e Naftali Com Zilba, a escrava de Leia Ele teve Gade e Azer Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia Jacó foi morar com Isaac, o seu pai Em Manre, a cidade que também se chama Arba E que fica perto de Hebron Onde Abraão e Isaac haviam morado Aos cento e oitenta anos de idade Quando já era muito velho Isaac morreu Indo reunir-se assim com seus antepassados No mundo dos mortos E os seus filhos Esaú e Jacó O sepultaram Olio Icía 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 An Ioz Icía